As receitas do curso são ótimas, são uma delícia, fazem sucesso e tal, mas não adianta se você fizer aquelas receitas e esperar as coisas acontecerem dos céus, entendeu, caírem no seu colo, porque isso não vai acontecer. Eu sei que tem muita gente que sim, que publica, que faz as postagens direitinho lá no Instagram e tal, e estão começando agora, ou então não tiveram o resultado que eles estavam esperando, mas isso é um sinal que não fez tudo que tinha que ser feito ainda, entendeu? Então vamos intensificar esse trabalho, então vamos voltar lá no começo de novo do curso e vamos definir o público-alvo. Poxa, se esse público não está comprando, vamos atrás do público certo, entendeu? Então assim, são coisas que a gente tem que saber identificar para saber qual caminho a seguir, porque a primeira coisa que a pessoa frustrada faz é o que? Desanimar, né? Está frustrada, está desanimada e para. Ou então reclama. E quando a gente reclama, né? Você sabe o que é uma reclamação? É você trazer aquela reclamação para si, você reclama, né? Você clama por ela, então você traz aquilo para você, certo? Então, em vez de você se sentir frustrada, né? É muito importante você identificar o porquê que você está se sentindo frustrada e onde foi que você se perdeu. Qual foi o passo que você pisou em falso? Qual foi o passo que você pulou aí? Tá certo?